Vamos começar o show! Eu quero ver só a galera da Império Musical com a mãozinha pra cima, ei! Assim, ó! Do Marujo! A salva preta se ouvia, it's morning, like a team, the teachers, we... E a turma dançando no Marujo, porque na estreia! Tomaram uma cerveja, o quê? Mais uma, esse mesmo, né? É, música, música! E a rapaziada dançando na mais bonitona! Eu vou tomar cerveja, o quê? Eu vou dançar numa pedra! Assim! Eu vou beber cachaça! Todo mundo ligado! Eu vou fazer! Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? A mais bonitona chegou! Let's kill it now! É Império Musical! O maior império sonoro do Brasil! Muito, mas muito mais bonitona! E a turma dançando! Go, go, go! Alô Marujo! Uporno na turma! Ei Bashah em어주ção no Marujo! Eu vou dançar numa pedra! Tio Bilas e barco de liderança! Alô Marujo e todo mundo junto! Curtindo a estreia da mais unidora Vamos lá, Chubila, foi um Assim, ó Eu quero ouvir a galera da Império Musical com a mãozinha pra cima Vamos lá, turma Sacude no Marujo, sacude no Marujo agora Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Chegou a mais bonitória A Império Musical Nova Radiola Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade E nosso amigo Elize E o que? Você está totalmente ligado na sequência da bonitona Império Musical com o mando DJ Silas Jamaica Silas Jamaica Nova Radiola Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade São mais todos vocês Vamos nessa turma Que seja o pai E o clima Vem cá, menino vem 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 É a mais Nova Radiola Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Assim, ó Alô, meu parceiro, o mundo é frio Sério Toma o clima, meu pai É a qualidade respeitada Império Nova Radiola Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Tá no clima, rapaziada, né? É a minha imagem Oh, oh, oh De amiz e sou É isso aí, turma É a Nova Império Musical A mais bonitona que chegou junto Pra fazer o clima pra galera E você tá ligado com a gente Curtindo Ao vivo no Marujo Faz uma exclusiva Império Musical Vamos sacudir, rapaziada Vamos sacudir O quê? O quê? Vai, vai Eu quero ver a galera da Império Musical no Marujo Cadê a galera da Império? Vamos lá, turma Nova Radiola Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Estamos ao vivo No lançamento da nova Esperando Tá no ca Vai, vai Eu acho que vai E ai, eu acho que vai Meu pulo Você, você está totalmente ligado na sequência da Pug Dona Império Musical, com Ando DJ, Silas Jamaica Ao vivo, Silas Jamaica, o Rehutz e o Marley, todo mundo junto E esse não Ao vivo Nova Radiola Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Vamos ao clima, vamos à turma Aí, rapaziada de São Bento, a galera boete, Rosário, que está na área, curtindo o clima Te liga, papai, te liga O chão do Ronaldo Nova Radiola Império Musical Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Chegarei a salvinha, ninguém me derrubou É a voz bonitona Chegando junto e arrebentando no barulho Chega junto e tem que ir com o chão do pegue, abrindo o barulho Vamos ao passeio rodando, vai para a área Vamos lá, rapaz Vamos à turma É a voz bonitona Chega junto e arrebentando no barulho E aí, vai, in-vivez, vai, 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 in-vivez, vai, in-vivez, vai, ok? Assim Música Nova Radiola Império Musical Uma Radiola projetada Com o mais alto padrão de qualidade Música 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 Vamos lá o som Nova Radiola Império Musical Uma Radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Atenção fácil Atenção fácil Atenção fácil Atenção fácil Vamos lá Atenção fácil Atenção fácil Música Play them all night long O que? Não matter what they do Play them all night long Chega em baga não balba Todo mundo junto! Play them all night long Tá lindo! Play them all night long É a nova! Não matter what they do Chega em baga não balba La 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 Oh oh Shana la 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 Hey La 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 Tá bonito, clima total, bonitona Ao vivo No Marujo E a gente pede desculpa pra rapaziada aí na boa Né? Devido a gente ter colocado o covando da rádio aula aqui em cima no palco